O que diferencia nós dos outros povos em relação à habitação é como a gente fazia antigamente as nossas habitações, que não eram umas cabanas, não eram orcas, mas sim casas subterrâneas. Nessa região aqui era muito frio na época de inverno, então para se proteger pelo menos dos ventos frios e até da ceração, as casas subterrâneas eram de fato uma boa forma de habitar aqui. O nosso salão fica bem aí, e tem quatro portas para nós sair, para escapar dos inimigos. Eu pretendo morar aqui ainda, um desse aqui, um desse minha casa eu tenho que escolher. E os jovens que estão acompanhando nós, que saiba disso. Hoje estou junto, amanhã não sei onde é que eu estou. Mas eu quero ficar aqui, na minha casa, na minha casa do mestre do Ataraoço. Isso aqui é a ponta de flecha que foi encontrada dentro da caverna também, além de cerâmicas que também nós encontramos, que está na casa do senhor conhecido como Zé Passarinho, Zé do Passarinho. Essa aqui na época eles usavam como facão para cortar as matas no momento, né, para cortar madeira. Também quando eles pescavam normalmente, né, então eles cortavam novamente os peixes no momento, numa época quando tinha bastante peixe no momento, né. Tem muitas cerâmicas que também foram encontradas em casas subterrâneas, passando a entrada da fauna, no sentido de leste a oeste. Então, esse ponto também de conflito, que hoje é conhecido como Poço do Caixão, também é um ponto de referência. Além do livro que a gente está formando aí, que mostra 32 sítios arqueológicos aqui na região. Meu pai relatava que naquela terra antiga aqui, que existia aqui, nessa região aqui, ela ficaria em torno de 5 mil a 6 mil hectares de terra, de terra indígena que era dos ancestrais. Então, a divisa dele também pega Caxias do Sul daqui. Então, é uma terra muito extensa, que a pouco a pouco foi dividida e que na época da derrubada das madeiras, foi conservada essa terra que hoje a gente está reivindicando esses 557 hectares, que hoje é administrada pelo Simibiu. O que durou dela, no caso, o que restou dela da nativa, a gente está reivindicando para estar conservando e preservando a nossa cultura.